Olá, sou o Capitão Okuma. Você presta atenção ao entrar e sair do elevador ou está sempre no celular? Com a correria do dia a dia, muitas vezes estamos distraídos e não observamos antes de entrar e sair do elevador. Anote essas dicas. Ao entrar, certifique-se que ele está no andar. Ao sair, verifique se ele está nivelado, assim evitando um tombo. Caso desconfie do funcionamento do elevador, dê preferência às escadas. Se tiver algum problema, ligue para o Corpo de Bombeiros, DISC 193. Corpo de Bombeiros, cada segundo conta.